Eu sou o grego, nos teus olhos a unha Eu sou o teu sorriso, ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro, a ser rodeado Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Eu desejo mais profundo o teu querer Tua fome de prazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou o ardo do assombro, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua pele proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou o tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito apelar e tá bom Quero se ver ainda mais distante o meu amor Eu já pararam Eu sou o meu jersey Eu sou o teuonos Eu sou o teu Madam O Lama Sou o teu céu Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu anjo, eu guardo em plena nosso dia Sou a tua pele e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrado a ver minha partida Sou o teu peito a pela vida de dor Ao se ver ainda mais distante no meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Sou apenas tua amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Eu sou o teu sangrado a ver minha partida Eu sou o teu sangrado a ver minha partida Eu sou o teu sangrado a ver minha partida Eu sou o teu sangrado a ver minha partida